é bem pessoal a xrp para se livrar dessa onda dois ela tá meio que desenhando uma sub figura triangular vocês vejam que com essa volatilidade da btc agora btc deu uma agulhada para um patamar ali abaixo de 19.100 ela tá desenhando aqui um sub um subtriângulo aqui que talvez seja o a finaleira dessa onda dois para aí sim abrir um belo que anda o comprador e está tá onda três para buscar essa camada congestional aqui na altura de 075 podendo eventualmente bater 080 mas é claro é nítido que a gente tá desenhando uma sub figura triangular que tá encerrando essa onda dois que foi beijar a mediana do canal de keltner que coincidiu aqui com a base da nuvem na projeção e agora a gente segue perdendo amplitude movimentacional até explodir no que vai ser o início dessa onda três para levar a xrp para algo próximo de 080 uma acumulação muito interessante depois dessa longa é figura triangular acumulacional que ela vem desenhando na verdade desde 15 de maio e enfim acabou explodindo de forma ascendente e agora com um desfecho positivo desse imbróglio jurídico processual com a entre a da rippo dona do código-fonte da xrp e a sec é bem provável que a gente exploda aqui em direção a 080 daqui a pouco eu volto com shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco